Fim de semana com o tempo estável, com o sol predominando na maior parte do estado de Santa Catarina. Hoje, sexta-feira, nós vamos seguindo com o tempo bom, com o sol predominando em todas as regiões, sem exceções. Temperaturas que seguem próximas dos seus 30 graus na maioria das cidades. Aqui em Chapecó vai ficar entre 27 e 28 graus. Nas áreas do extremo oeste pode beirar a casa dos 30 graus. No litoral norte, Vale do Itajaí, a temperatura é bem mais alta, daí pode chegar a uns 35, 36 graus. E na maior parte do dia segue aproveitável com o céu azul, como está acontecendo aqui na região de Guatambu, divisa com Chapecó. O predomínio maior é do tempo bom em todas as regiões. No sul do Brasil como um todo, todas as cidades, boa parte delas, vão seguir com o tempo firme, com o predomínio do sol, com poucas variações de nuvens nesta sexta-feira. O máximo que a gente pode ter é alguma pancada passageira bem isolada no final do dia, mas é muito remota essa chance. Pouquíssimas cidades e boa parte das áreas passando aí com o tempo firme, com o predomínio maior do sol. Com relação ao fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, mantém o predomínio do tempo firme. O sol predomina em todas as regiões, com poucas variações de nuvens, com exceção das áreas do litoral norte, Vário do Itajaí, algumas áreas do litoral paranaense. Pode ter um pouco mais de nebulosidade, ora nublado, ora com momentos de sol, algum chuvisco, garua isolada no início da manhã, por conta do fluxo de umidade que vem das áreas do oceano. E é importante estar ressaltando que ainda assim a temperatura sobe, podendo chegar a casa dos seus 30 graus nessas áreas. Nas demais regiões, o oeste, meio oeste de Santa Catarina, boa parte do Rio Grande do Sul, as áreas mais próximas do Paraná, vamos ter o domínio do tempo seco. Sol predomina, massa de ar seco inibe o processo de formação de nuvens carregadas e proporciona mais um dia de sol com algumas nuvens e temperaturas que seguem próximas aí dos seus 20, uns 20, 28, 30 graus na maioria das regiões, fica próximo aí dos 30, até pode passar dos 30 graus. E é válido ressaltar que alguma chuva passageira bem isolada não pode ser descartada à tarde, mas muito pontual. A maior parte das áreas, o domínio é do tempo firme do sol com poucas variações de nuvens. Na segunda, segue com uma mescla entre sol, períodos de muitas nuvens, já começa a abafar mais, tem algumas pancadas com trovoadas bem mal distribuídas que acontecem à tarde e à noite. Numa cidade chove, em outra cidade não acontece nada. E a maior parte das áreas acabam passando com o tempo seco. Temperatura em elevação, as mínimas também já são elevadas, as mínimas no fim de semana, as menores são no topo da Sé, que pode ter mínimas de 3 a 6 graus, mas bem isoladamente. A maioria das regiões do topo da Sé é entre 8 e 10 graus, mas pontualmente em algumas áreas de baixadas e vales pode até ter alguma geadinha fraca, mas muito pontual. E boa parte das cidades entre 15 a 18 graus, aqui de Santa Catarina. Rio Grande do Sul também vai ficar entre 16 a 18, e as áreas do Paraná entre 19 e 17 graus. Apenas no Campo de Palmas, que daí já é mais friozinho. E as máximas, elas beiram a casa aí dos seus 30 graus na maioria das cidades, podendo até passar um pouco desse patamar. Na segunda, temperaturas próximas dos 30 graus em todas as regiões, bem quente, quente e abafado. Já pode ter alguma chuva passageira durante a tarde e início da noite. E na terça, uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul, parte do centro-leste de Santa Catarina, e joga apenas umidade para as áreas continentalizadas do oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná, trazendo alguma chuva passageira, mas é mais nuvens do que chuva. Essa frente fria da próxima semana, ela é bem fraca, não tem potencial para trazer volumes significativos de chuva. Então, provavelmente, vamos ter aí mais uma semana com pouca chuva, tempo mais seco, e o outro fim de semana, inclusive, também vai ser com esse patamar. Está indicando aí os próximos meses aí com chuvas bem abaixo da média, como já previsto, por conta aí do fenômeno Laninha. E a maior parte dos dias são relativamente aproveitáveis, e com esse tempo aí mais firme, com o sol predominando, o que fica bem apto aí para quem quiser fazer a colheita da soja, do feijão, do milho, e também fazer pulverização. Meteorologista Peter Schor, com a previsão do tempo para todos que nos acompanham aqui na programação. Um grande abraço para vocês aí, para todos os ouvintes. Não se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê o like e mandem para seus amigos divulgar aí todo o nosso trabalho que é feito aí diariamente sobre previsão do tempo aqui no sul do Brasil. Grande abraço, pessoal. Bom fim de semana.